Ah, que me matou! Ah, que louco! Calma, calma! Salve galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de pessoal de casa No vídeo de hoje Tamo aqui pra fazer um vídeo bem maneiro E bem diferente É um desafio muito da hora Que se vocês gostarem a gente pode continuar trazendo aqui pro canal, beleza? Mas antes de começar esse desafio muito da hora Eu peço pra vocês se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação E mandar o canal pra todos os seus amigos em 3 segundos Será que vocês conseguem, meus queridos inscritos? Será? Será? Vamos ver então, hein? Vamos lá, ó Se prepare 1, 2, 3 Conseguiu? Se conseguiu, comenta a hashtag consegui Pra mim saber se vocês são os flashes do YouTube Tá ligado? E tão vendo aqui atrás de mim Que tem em cima o arroba vidote 11 Esse aí é o meu Instagram, galera Se me segue lá no meu Instagram Pra vocês ficarem por dentro de tudo Vai ter altas novidades Vamos bater 10 mil seguidores lá o quanto antes, beleza? Então segue lá o mais rápido possível Se você tem uma conta do seu tio da tua tia Me segue lá pra gente conseguir bater os 10 mil, beleza? E é o seguinte, galera Eu tenho também o canal do Dotinho Que tá aqui embaixo, olha só Aí na descrição do vídeo É só vocês clicar no canal do Dotinho Se inscreve lá pra gente conseguir bater os 30 mil inscritos, beleza, gente? Então se inscreve aqui Vai começar muito vídeo Muito irado E muito da hora lá Então corre lá Que vocês não podem perder Agora Pra esse desafio de hoje Eu preciso Chamar a Gamatina E o KM Com a namorada dele Vocês nunca viram A namorada do KM? Vocês vão ver Hoje A namorada do KM Vocês vão conhecer ela Hoje Só que eu preciso chamar A minha namorada primeiro, né? A Gamatina Mas ela não tá aqui, gente Já sei onde que ela tá Ela deve tá no seu habitat natural Ah... Aqui, falei? Ah, e você me achou Eu tava dormindo É, eu sabia que você tava No seu habitat natural Bicho preguiça Na árvore Grudada assim, ó É É igual Bicho preguiça, gente Olha, o que é isso aqui Que você deixou pra mim, ó? Ah, isso aqui foi de um outro vídeo Olha o que tem aí dentro Não, mas não foi essas coisas Que eu deixei, não Ué, que estranho Deve ter sido outra pessoa É, eu deixei mil reais pra vocês Ô, louco Pode deixar de novo, viu? Aí Era pra você mandar uma mensagem Você até mandou uma mensagem Ah, faz tanto tempo Que eu nem lembro mais Você tá doido Ó, é o seguinte Oi Matina, eu preciso de você Hoje num desafio Diga qual é que eu falei E olha E o desafio hoje É muito da hora Vale o que? Dinheiro? Não, não vale dinheiro Vale comida? Vale beijo Ah, beijo eu gosto Ó, e é o seguinte galera Vocês tão vendo esse outdoor Da gamatina aqui? Ela tá fazendo o outdoor Dos inscritos, né? Isso Se você quer participar do outdoor Você tem que compartilhar O meu vídeo lá Ou o meu canal E depois me mandar o print Lá no Instagram Que é Arroba Gamatina Com dois A Aí você vai fazer parte Do outdoor da gamatina E aí você vai ficar Durante o vídeo inteiro Participando aqui Em cima da minha casa E fala aí Quem foi o primeiro Foi eu, foi eu Foi eu o primeiro A fazer todos os passos Ó, vem cá gamatina Que eu vou explicar Pra você e pro KM Ao mesmo tempo Tá, vamos lá Buscar ele Você não sabe Hoje você vai conhecer A namorada do KM Ah, deve ser de mentira Deve ser uma boneca Não, não, não É verdade Será que é ela mesmo É, ela mesmo Vamos lá Olha o KM Tudo feliz Oi KM Oi E aí E aí Meu camarada E aí Meu povo sagrado Como que tá Oi amiga Tudo bem Olha Ela parece eu Olha aqui Eu tô suave Hoje ele tá até suando Ela parece comigo Olha Ela é Eu acho que sou parente O KM tá até com calor hoje Ela tá muda hoje Fala com nós moço Ah, acho que ela tá com vergonha Eu acho Ela tá com vergonha ainda A gente não quer falar Ah, beleza Ela é meio grossa ainda Ó, mas é o seguinte Eu pedi pro KM Trazer a namorada dele Eu trouxe a gamatina Porque a gente tem um desafio Muito irado pra fazer hoje Já sei Desafio de casal É, vai ser mais ou menos Um desafio de casal Só que vai ser Lá na minha casa Eba Vem cá, ó Vem cá, vem cá Vem cá que eu vou mostrar pra vocês E vou explicar Tá, beleza Seguinte, galera Como eu tô gravando esse vídeo Eu vou precisar Que tudo seja feito em vídeo É Vocês estão vendo aqui Olha só Que temos dois escorregador Tá vendo? Onde você tá? Perdido Dois escorregador Aqui na laje Aqui sim Não, é na laje Isso aqui Ó Temos dois escorregador aqui Ai, quase te deu bem E é o seguinte É A gamatina vai ficar de um E a namorada do KM vai ficar no outro Sério? Eu e o KM vai segurar com a corda Tem que empurrar ela, calma Não Pode segurar com a varinha de pescar Que tal É verdade Com a varinha de pescar Tá A gente vai ficar com a varinha de pescar A gente vai ficar, KM Com elas pescada Mas o que que acontece? Isso aqui é um gelo muito escorregadio Então quando elas Bater o pé aqui Elas vão cair, entendeu? Entendi Então é o seguinte Quem Ficar aqui E sobreviver Primeiro Vence Tipo assim Quem cair na piscina Perde Tá E o grande prêmio É um beijo delas em nós KM Quem for o vencedor Só quem vencer vai poder beijar É Vai ter que beijar no vídeo Tá Entendi Beleza Gamatina Vem cá Vem aqui nesse escorregador Tá É difícil Eu acho que a namorada do KM Não quer Ela tá meio duro Deixa eu te pescar Aí, pronto Eu tô pronto, KM Tô pescada Calma, eu não entendi Ah, tá Entendi Agora eu saquei Ah, beleza Calma Vem aqui, amigona Ô, meu Deus do céu Que difícil Acho que ela tem medo de água Nossa, mano Você tá indo Aqui Não, calma Eu vou ter que capturar ela Já volto Pega ela lá E coloca ela bem aqui no cantinho Ô, Vidotti Essa namorada do KM Ela tá muito estranha, cara Acho que ela é igual do KM Acho que ela é uma robô Caraca Aí Aí, pesca ela agora, KM Nossa, ela tá Ela tá pulando Pesca ela Aí, Vidotti Conseguiu Pesca aí, Vidotti Vamos lá Pronto Um, dois, três E valendo Tira o escudo, Gamatina Tá, tá Ai, meu Deus Não, espera Tira o escudo dela também, KM Vixe, calma Eu tenho que tirar o escudo dela, calma Não é complicado É, que que Eu sou namorada do KM É difícil É, o trabalho Menino do céu Ei Nossa, eu não sei como que eu faço Ah, eu não sei Você deve saber sim, KM Tá, eu vou ter que Ela vai me atacar também, eu acho Ah, eu não sei como que eu faço Ah, eu tô matando Ah, eu tô louca Calma, calma Não, eu sou namorada do KM Sua namorada da estrela Ah, eu não matou A Gamatina agora vai matar, mano É difícil, mano É, eu não tô matando, véi Ah, o namorado do KM É muito ciumenta 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 Ai, credo Ela é minha assassina Ah, meu Deus do céu Essa menina é louca, véi Ah, vou fazer o seguinte, KM Deixa ela normal mesmo Deixa ela normal mesmo Ah, beleza Vai Coloca ela lá Pesca ela Calma E aí Você vai começar Empurrando ela Eu também, beleza Então vai Aqui Vai Pesca ela Calma Pegar uma pesca Aí Esse casal é muito unido Aí, beleza Calma Aí, pesca ela Aí, beleza Agora vai Um, dois, três Fica de frente, Gamatina Tá, vai Um, dois, três Não, fica de frente pra mim Ah, tá Um, dois, três E vai, KM Começa a empurrar Vai Não, não, não Vai, tem que ser com toda a Força, KM Vai Para, Midote Vamos fazer o seguinte Quem cai na piscina primeiro ganha, beleza Tá Ah, tá Vai, Midote Vai, vai, vai Vai, vai Vai, me empurra Nossa, a baleia Foi a piscina comia pastel Vai, Midote Me empurra Ó, Gatinha Você tá pesada, hein Vai, me empurra Tá empurrando Não vale pra trás Ah, não Tá roubando Ah, não 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 Eu acho que quem perdesse ia ter uma DR Vamos fazer uma melhor de três É, vai Então vai Vamos mais um Bora Olha, vai me batar de novo, não, viu, sua louca Ah, vai Vai, Midote Dois, três e vai atrás Vai mais pra trás, Gamatinha Aí, um, dois, três e vai Vamos, 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 vamos Vai, Midote, vai Nossa, velho Vai, pula, pula, pula Ah, mano, olha aqui Não vai Fica pulando nada É trabalho em conjunto, Kevin Olha, sempre Fica pulando, vai Tem um cavalo aí pra não empurrar Vai, 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 pula Aí Ai, desisto Nossa, que da hora, mano Ganhamos, ganhamos Gamatinha, agora o meu prêmio Por favor Pronto, em cima de um cavalo Porque eu sou uma princesa encantada Vai Um, dois, três e Aí Que delícia Prêmio pago, KM E a DR do KM Meu Deus, gente Deixa o Zorla que ele se resolve, gente Por isso que o Kain não dá certo Que o menino é meio bravo Então é isso, galera Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sinistro Se inscreva no canal pra todos os seus amigos Pra gente chegar na marca do 1 milhão de inscritos Também não se esqueça de passar no canal De todos vendo a Trupe pra vocês Não perderem nenhum vídeo, tá ligado, pessoal? Então é isso, se inscreve lá Sejam todos muito bem-vindos a Trupe Até o próximo vídeo, falou e tchau!